Vitor Moraes, boa noite. Tá tudo bem, obrigado por perguntar, Vitor. E aí, o Vitor disse que hoje seria o 51º aniversário do grande André Matos. Pô, não lembrei, não lembrei disso. Em memória, você poderia citar três ou mais pontos altos da carreira dele? Sejam músicas, álbuns ou qualquer coisa. Posso tranquilamente. O Holy Land do André. Que é o único disco do Angra que eu consigo ouvir de ponta a ponta e com prazer. É o único. Já falei isso, falei isso várias vezes, já falei isso pro Rafael Bittencourt, todo mundo da banda sabe isso. Ponto alto, Holy Land. Disco sensacional da primeira à última faixa. Aliás, eu até falei pro Rafael Bittencourt, eu falei, Rafael, você precisa lançar, relançar o Holy Land. Entende? Num LP duplo. Pô, né? Falei pra ele. É o único disco... Olha, atenção. Vai ter corte aí da... Dos sites aí de cor. É o único disco do Angra que eu ouço com prazer da primeira à última faixa. Tá? Segundo ponto alto. Projeto maravilhoso que ele tinha com o guitarrista produtor Sacha Pé, que era o Virgo. Que eu tenho em CD. Virgo. E o terceiro ponto alto... O terceiro ponto alto foi... Foi ele ter dado chance pro Eloy Casagrande tocar na banda dele. Ele teve a percepção, ele falou, cara, esse moleque é um monstro, eu vou trazer ele. Tanto que, inclusive, se eu não me engano, tem um disco do André Matos, que tem a participação do Eloy Casagrande. E vou te dar um ponto alto de lambuja, Vitor. São quatro pontos altos. Um disco criminosamente ignorado e criticado, que é o... Não. O segundo álbum do Xamã. Não é o Ritual, é o... Espera aí que me deu o branco agora. Segundo álbum... O Rhythm. Disco criminosamente... Criticado e subestimado. Quatro pontos altos. Eu te dei um de lambuja aí, Vitor. Quatro pontos altos da carreira do André Matos.